Olá meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer uma abertura de caixa diferente pra vocês, tá? Uma abertura de caixa da lojinha, as minhas peças chegaram, tá? E daí vim mostrar pra vocês o que eu comprei lá. Tem peças, algumas peças disponíveis, tem algumas peças que já estão vendidas, tá? O que eu lembrar que tá vendida já, eu falo pra vocês, tá? E foi no Super Seminário que eu fui na lojinha, né? Eu fui pro Super Seminário mês passado, uma viagem que eu conquistei da Tapoé. A lojinha, gente, só tem em dois eventos da Tapoé, que é o aniversário da Tapoé, que a qualificação é no mês de maio e você viaja em agosto, e o Super Seminário, né? Que a qualificação é do vitrine 3 ao vitrine 7 e você viaja em outubro. Então eu conquistei, né? Fui pra lojinha em agosto e agora eu fui pra lojinha novamente, né? No Super Seminário. E é maravilhosa, eu gosto bastante, né? Quem não gosta, são peças geralmente exclusivas, que não vêm na nossa vitrine, não vêm na oferta da hora. E sem mais delongas, eu vou mostrar pra vocês o que eu pedi. Tô me achando... Tô me achando diferente, mas vamos lá. Vamos lá, gente. Eu nem sei pra onde começar, mas eu vou começar logo por esse daqui, mas só peguei esse, tá? Tá bem cheinho aqui a mesa. A mesa é pequenininha, tô gravando aqui no quartinho, né? Ó, eu peguei esses pegadores alegras aqui, tá? Esse daqui eu peguei pra mim. Tem o nomezinho aqui Tapoé, não tive venda de nenhum, daí eu peguei só pra mim. Tem o nomezinho aqui Tapoé, não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Aqui. Aí eu peguei esse joguinho, e é meu, eles são bem grandões, ó. Tá? Pra você pegar ali a salada, até o macarrão, acho que mais macarrão aqui vai manchar, né? Por ele ser branquinho, tá? Aí eu peguei esse daqui pra mim, deixa eu colocar aqui na caixa. Peguei também, gente, que eu tive venda, mas eu não vou lembrar se tem algum disponível. Se tiver um, dois, eu acho, né? Não tenho certeza. Depois, vou deixar o link aqui do meu grupo de vendas e do meu WhatsApp pessoal, que já você clica e já vai direto no meu PV, tá? Caso você tenha interesse em alguma peça. O que eu disser é que tá vendida, porque tá vendida e não tem mais, tá bom? Ó, aí lá também tinha essa fruteira. Ela já veio nas nossas ofertas da hora. Essa daqui é a fruteira grande, tá? Ela é bem grandona mesmo, cabe bastante coisa aqui dentro, ó. Ela é enorme, ó, ela tem esses pezinhos assim. Olha só, pra você colocar, ó. Ela é grandona, um verde muito linda. Aí eu peguei uma, duas, três, quatro, cinco. Eu acho que tem... Ô, Laura! Vem aqui, filha. Eu acho que tem um em cima da cama. Vê se na cama tem um desse. Na cama aqui. Desse tamanho. Pega lá os pequenininhos pra mim. Aí eu peguei seis da fruteira grande, tá? Não lembro se tem disponível, ó. Ela é bem grandona. E peguei também as pequenininhas. Deixa eu abrir uma aqui que eu não abri ainda. E também tinha as pequenas lá. Tá, ó. Ó, essa é pequenininha. Bem pequenininha. Também não é tão pequenininha assim também não, ó. Tá vendo que linda? De policarbonato, tá? Olha só a diferença, gente. Ó. Deixa eu mostrar logo as pequenas. Peguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então foram seis grandes e seis pequenos, tá? Deixa eu colocar assim uma pertinho da outra pra vocês verem a diferença de tamanho, ó. Ó, tá vendo? Olha só. Fazer o joguinho aí, tá? Tem vendidas. Olha só como uma dentro da outra fica. Linda, gente. É muito linda. Eu tenho esse joguinho aqui. Eu não sei se eu tenho a pequena. Mas essa daqui eu tenho. Essa grandona aqui eu tenho. O meu uso, né? Eu não sei se tem disponível, tá? Mas qualquer coisa, entra em contato. Tem vendidas, mas eu não sei se vai ter disponível pra ver, tá? Também tava lá esse kit aqui, ó. Lembrando, gente, que os preços que a gente paga lá, a gente paga tudo à vista. É, não, é, só divide até só em duas vezes e a gente paga à vista. Só. É tipo, comprou, pagou. Não vem, tipo, como a gente pede essa caixa da Tapoé e vê um boleto pra gente pagar, não. É, se você quiser comprar, você tem que pagar lá na hora. Não tem desconto, não tem 26,5, não conta pra venda da gente, tá? É como se a gente estivesse indo pra um, pra uma loja comprar a Tapoé, entendeu? Ó, aí tinha esse kit lá da Tigelas Clear, que é, gente, é muito lindo. Essas tigelas, elas são de 750 ml. Eu acho que tem só um kit desse disponível. Olha só que linda. Muito linda, gente. Os valores mexam aí no PV, que eu também não lembro. Os valores que eu tava passando, tá? Olha só. 750 ml. Grandona, uma tampinha, um rostinho bem clarinho, tá? De policarbonato também, ó. Muito linda. Muito linda. Aí dessa daqui eu peguei três kitzinhos, ó. Um, dois. Três. Deixa eu colocar aqui. Peguei três kitzinhos dessa daqui. Muito linda, gente. Olha isso, que lindo. Lindo demais. Deixa eu pegar logo essa jarra. Aí eu tive venda de uma jarra aqui, super luxo, ó. Que tava lá. Essa jarra é de dois litros, policarbonato. O fundo dela é laranja, tá, ó. Ela é assim, ó. Muito linda. Toda em policarbonato. A jarra super luxo. Linda. Essa daqui tá vendida, não tem pra venda, tá? Também estava lá, gente, essa jarra aqui, que é a jarra Premier. Olha que linda. Um roxo bem forte aí, né? Olha só como que ela é. Policarbonato também. Ela é de dois litros. Olha só que linda, gente. Eu acho que dessa daqui eu tenho uma disponível. Uma ou é duas, não lembro agora, tá? Mas eu tenho disponível dessa daqui, ó. Olha que linda, gente. Muito linda. Parece vitro, né? Aí eu peguei quatro, né? Acho que duas tá vendidas e duas tá disponível. Opa. Muito linda. Deixa eu colocar aqui. Também peguei, gente. Tá disponível. Eu peguei esse fatiador aqui, tá? Olha só. Peguei dois. Deixa eu colocar aqui pra vocês virem. Ele é assim, ó. Ele é um roxo pra vocês. Podem parecer azul, mas ele é roxo, tá? Aí aqui tem a laminazinha, ó. Aí vem com essa proteção. Esse negocinho aqui que é onde você vai trocar pra fatiar tomate, cebola, pepino. Tem um desenhozinho aqui. Não sei se vai dar pra vocês virem. E aqui é a proteçãozinha, ó. Olha só. Tá vendo? Olha aqui dentro como que é. Parece o Chef Júnior, tá? Mas eu achei ele um pouco diferente porque ele tem duas lâminas. Aí aqui, ó. Você vai empurrar essa pecinha que vai sair. Deixa eu empurrar aqui. Empurrei, ó. Tá vendo? Ela sai. Tá vendo como fica, ó? E aqui sai também, gente, ó. Pera aí. Deixa eu empurrar novamente. Que vai sair essa... Tem uma lâmina aqui, ó. Tá vendo que essa daqui vai fazer tipo palitinho, sabe? Olha, é uma lâminazinha diferente. Tá vendo? Tem essa e essa daqui que é a de fatiar, né, ó. Tá com a proteçãozinha aqui. Daí você vai encaixar aqui. Ó, vai encaixar aqui. Vai dar o clique. Encaixou certinho. Tá vendo? Daí você escolhe. Se você quiser fazer palitinho, né? Coisinha bem fininha, enraladinha, bem enraladinho. Ou então, se você quiser só fatiar mesmo. Aí você vai colocar essa daqui, ó. Daí você encaixa aqui. Ó. Aí vai ficar, ó. Tá vendo? Aí aqui você vai tirar a proteçãozinha. Tô passando o dedo porque tá na proteção, tá? Aí se você quiser o outro, aí você só vai trocar a lâmina. Gostei desse daqui, viu? Aí você troca, encaixa aqui novamente. Deixa eu colocar aqui. Aí. Pronto. Encaixa, ó. Aí ele fica assim, ó. Esse vai dar pra vocês verem. Ó, tá vendo? Acho que deu pra ver, né? Aí desse daqui eu acho que os dois tá disponível. Não sei, eu tenho que ver. Tá? Mas um com certeza tá disponível pra venda pra quem se interessar. Aí depois você só vai, ó. Segura aqui. Vai, ó. Tá tirando ali o que você quer. Tá? Deixa eu tirar isso daqui porque... Coloca esse outro. Se eu pegar e esquecer. Ela acaba me machucando. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Esse daqui é o fatiador, tá? Tava lá também, gente. É essa bandeja. Que é a bandeja Lotus. Linda. Uma é minha com certeza. Porque eu tenho o kit Lotus. Porém, eu não peguei a bandeja maior, né? Quando veio, eu peguei só a pequena. E a bandeja maior, tinha lá... Tinha duas lá, né? A grande. Uma tá disponível pra venda, tá? Uma é minha. Não vou vender. Mas uma tá disponível pra quem se interessar. É muito grande, gente, ó. Parece uma gota, né? Uma folha, ó. Muito grandona. Olha só. Enorme, enorme. Cabe bastante salada aqui, gente. Bastante mesmo. Bastante coisa. Tá, ó. Colocar aqui uma salada. Nossa, minha mãe tem um bar, né? E ela faz porção de peixe. Nossa, colocar a salada aqui. Alface. Aí, coloca lá. Coloca as tomate ao redor. E a cebola. E coloca o peixe em cima. Ela faz tilápia, né? Gente, fica... Nossa senhora. Já tô imaginando aqui. Vai ficar maravilhoso. Mas é meu. Ai, que lindo, gente. Tava lá. Eu peguei só dois, né? Um. Não tive venda. Aí, eu peguei um pra mim. Pra minha coleção. E deixar um ponte aqui pronto em pé. Com certeza eu vou vender rapidinho. Se Deus quiser. Também tava lá, gente. Essas talgas, ó. Eu peguei... Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco só. Depois eu vou ter que olhar na notinha. Porque uma é minha. Só cinco. Tem que olhar na notinha depois, tá? Mas aqui tem cinco. Ó. Ela é pequena. Ela é menor do que aquela que veio pra gente no Brasil. Só que essa daqui não é flexível, ó. Ela é dura. Eu, particularmente, achei essa daqui bem melhor. Tá? O material dela. Eu super gostei. Deveria ter pegado mais uma pra mim. Não sei se tem... Eu acho que se tiver só uma disponível, pronto, entrega, tá? Se tiver só uma. Mas depois você me chama, gente. Porque faz... Né? Tem um tempinho já, né? Que eu fiz o pedido. Tá tudo anotadinho ali. Mas eu tenho que ver direitinho, ó. Olha só. Ela é muito linda. É da mesma cor, né? Da que a gente veio pra gente. Porém, é menor. E eu achei o material melhor também. Ela não é flexível não, mas... Ela é durinha, ó. Tá vendo? Mas eu achei o material dessa bem melhor. Tem o nomezinho aqui, tá? Pô, é... Super gostei dessa tábua. Gostei. Também peguei lá, gente, a tesoura. Fiquei encantada. Estou encantada com essa tesoura, ó. Da linha Chef Series ou não? Não fala. Só fala o nome aqui. Eu tenho a tesoura e o nomezinho aqui, tá? Pô, é... Aí eu peguei uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis. Tá? Eu acho que tem uma disponível pra venda. Ela é grande, gente, ó. É... É Universal Series. Bita Poet. Olha só. Aqui, ó. E, ó. Assim ela não abre, ó. Ela tá travada. Aqui é a travinha dela. Aí você baixa, ó. Você baixou, ela destravou. Ela é assim desse lado. E desse outro lado ela tem esse... Essa ondulaçãozinha aqui, ó. Mas assim, ó. Gente. Muito top. Olha isso. Bem afiadinha, viu? Muito afiada. E uma com certeza é minha, né, gente? Pra travar você fecha assim e levanta pra cima. Aí, ó. Tá travada, tá? Com certeza uma é minha. E tem, eu acho que uma disponível pra quem se interessar. Gente, é muito linda. Muito linda mesmo. Eu acho que... Eu falei até no vídeo de abrindo caixas que eu... Eu acho que eu vou colocar esse vídeo hoje mesmo. Não sei. Hoje é terça, né? Não sei se eu coloco hoje ou se eu coloco amanhã. Mas vocês vão ver aí. Tinha lá também, gente, essas petisqueiras aqui, ó. Olha só essas petisqueiras. Peraí, gente. Só um minuto. Pronto. Voltei. Tinha lá também essas petisqueiras aqui, ó. São grandonas. Elas são de 270ml, ó. Grandes. Bem grandonas. É... Dessa daqui já veio na oferta da hora. Porém, veio na oferta da hora as menorezinhas e na cor mint. Tá? Essa daqui é vermelhinha. De 270ml. Super grandinha. Tava um preço maravilhoso. É o preço que eu passei. Tava muito bom. Acho que era o... Vinha o full kit. Eu não lembro. Tá? Aí eu peguei um joguinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu não lembro se tem disponível, tá, gente? Não lembro, não. Mas aí vocês me chamam, tá? Me chamam. Que o que tiver disponível, eu falo. O que não tiver, daí eu... Depois eu já... Quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu já vou tirando as fotos das peças que tá disponível, né? Então eu vou montando direitinho. E o que tiver disponível, eu falo. Olha só que lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Muito bonito. De policarbonato também, tá? Tinha lá também que isso aqui tá disponível. Né? Isso aqui está disponível mesmo, de certeza. Não tenho dúvidas alguma. Que era a garrafinha térmica de coraçãozinho. Olha só que linda. O mesinho aqui tá Poer. Garrafinha térmica. Não sei quantos ml. Deixa eu ver se é que fala. 350. 350 ml. É a garrafa de café, tá, gente? Gente, ó. O nome tá Poer, de coraçãozinho. Olha que linda. Tem essa faixinha aqui, rosa, ó. E aqui abre, ó. Olha só que linda. Aqui também, né? Garrafa de café. Olha só como que ela é dentro, gente. Tá vendo? Vou colocar seu café, seu chá. Muito gracinha. Vai manter aí a temperatura. Essa daqui tá disponível pra venda. Quem se interessar, é só entrar em contato, tá? Eu envio pra todo o Brasil. Olha só que linda. Muito linda. Muito linda, muito linda mesmo. Também tinha lá, gente, luvas. Porém, não eram as luvas que a gente sempre vê, né? Aquelas luvas que é emborrachada. Era da Tapoé, porém, eu acho mais fraquinha, né? Bem mais fraquinha. Que eram essas daqui, ó. Olha só que tem o nomezinho aqui, a Tapoé. Elas são fofinhas, tá? Não tem... Assim, eu nunca vi a outra luva, mas dá pra ver nitidamente pela foto que é totalmente diferente. A outra é bem melhor, né? Mas, assim, essa é bem fofinha. Bem fofinha mesmo. O panozinho é bom. Eu gostei da pegada dela aqui. Como eu não tenho nenhuma, eu peguei logo duas pra mim, né? Eu não tenho nem luva sem ser Tapoé. Eu não tenho, né? Então, pra mim, essa tá ótima. E pelo preço também, tava maravilhoso, ó. Tá vendo? Aí, eu peguei algumas. Olha só. Ó, peguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove luvas, tá? Não sei se tem disponível. Não sei, ó. Deixa eu mostrar mais de perto pra vocês, ó. Ela é assim por dentro, ó. O paninho dela é esse. Deixa eu fazer assim pra vocês verem o pano. Tá vendo? Ela é assim, tá? Mas, eu gostei. Eu não tinha nenhum, então, vai ser ótimo pra mim. Eu sempre faço muita coisa no forno. Tenho que tá pegando com um pano, né? E isso daqui vai me ajudar super, hiper mega. Deixa eu colocar aqui. Também tinha lá, gente, essa micro plus redonda. Que eu acho que é as duas, tá disponível. Ou é só uma? Não lembro agora. Mas tem uma disponível, sim. Que é essa daqui, ó. Ai. De policarbonato. A micro plus redonda. Ela é de 1,75 litros, tá? Ó, na cor preta. Que é essa daqui. Já veio na oferta da hora também pra gente, ó. Pretinha. Mas ela é de policarbonato, tá? Aí vem com essa tampa. Dá pra você fazer de bandeja. Vem com essa tampa aqui, que ela é hermética estanque. Opa. Vem com essa tampa aqui, que ela é hermética estanque, ó. E aqui é a base, né? Que é fosca. Ela não vai no forno, tá, gente? Ela é só peças de freezer e micro-ondas. Tá? Ela é assim. Olha só. E daí, se você quiser fazer um bolo, fazê-la de boleira. Você coloca seu bolo aqui, ó. E faz ela de boleira, tá? Olha só que linda. Acho que tem uma receitinha aqui no canal. Eu fazendo um lanchão no micro-ondas numa peça dessa. Só que a minha é rosa. Olha só. Aí eu tenho uma dessa daqui disponível pra venda, tá? Peça de policarbonato. Deixa eu colocar aqui no caixinho. Essa daqui também. Eu acho que tem uma pra venda. Eu não sei se é uma, se é duas. Tá? Que é essa daqui. É a Micro Plus. Redonda pequenininha, gente. Eu acho que é... Deixa eu ver quantos da minha ali. Um litro. Coisa mais fofa, ó. Coisa mais fofinha, gente. Olha que coisa mais linda. Olha o tamanhinho dessa peça. Ela já veio nas super semanas, só que ela veio na cor laranja, tá? E essa daqui é linda. É um marsalazinho, tá? Muito linda. De policarbonato também. Aí vem com essa tampinha de policarbonato. Vem com essa outra aqui. Né? Se você quiser guardar alguma coisa na geladeira, mais conservadinho, né? E vem essa daqui, a base, né? Bem pequenininha. Um litro, gente. Olha que coisa mais fofa. Encantada que é essa peça. Então, eu tenho uma dessa daqui disponível. Eu acho que é uma. Eu não lembro se é uma ou se é duas. Não lembro, gente. Não lembro. Só sei que uma de certeza tá disponível, tá? Olha só. Muito fofinha. Muito fofinha mesmo. Agora eu vou dar uma pausa e pegar mais algumas coisas. Peraí. Pronto, gente. Voltei. Já vou mostrar essas peças aqui pra vocês. Né? Pra tirar daqui da mesa, tá? A boleira. Eu tive venda de... Eu tive venda de duas. E eu tenho duas disponíveis, tá? Vou tirar daqui, ó. Eu peguei quatro. Que é essa boleira aqui. Deixa eu passar isso pra cá. Isso vem pra cá. Essa boleira aqui, gente. Ela é a Big Cake. Big Cake o quê? Big... Big Cake retangular, tá? Aí eu tenho duas Big Cake retangular disponível. Que eu vou mostrar agora pra vocês. Ela é super grandona, gente. Olha só. Tá? Ela tem esses... Essas faixinhas aqui, ó. Tô vendo? Assim dá pra vocês verem melhor. Aqui a base dela é um azul marinho. Que combina super com os portas tempero, com os modulares, tá? Bem grandona. E aqui, ó. Pra você abrir, você só vai levantar aqui. Você levanta. Levanta. Tá vendo que tá encostadinho? Você levanta. E abre ela. Aqui ela tem uma elevaçãozinha, ó. Tá vendo? É inclinada. Pra você... Justamente pra você pegar. Colocar a sua mão aqui, tá? Tá vendo? E aqui a base, ó. Tanto você pode usar desse lado. Pra aqueles bolos. Se você quiser colocar bolo. Se você quiser colocar pão. Né? Tipo pão de forma. Colocar aqui. E aqui pra... Se você for colocar bolo. Aqueles bolos que tiver bastante cobertura, né? Porque ela tem essa elevaçãozinha aí. De um dedo mais ou menos. E vai encaixar em qualquer lado, tá? E pra você travar, ó. Você coloca assim. Colocou. Deixa eu encaixar aqui, ó. E só abaixar. Abaixa aqui, ó. Abaixou. Abaixou. E ela tá, ó. Travada. Ela é muito grande, gente. Grandona. Grandona demais, ó. Bem comprida. Tá? E eu tenho duas de essa daqui disponível pra venda. Pra quem se interessar. Tá bom? Olha só. Big Cake. Tinha lá também, gente. Essas bolsas. Olha que essas bolsas eu não peguei pra venda. Eu peguei as duas pra mim. Tá? Tinha essa bolsa daqui da Nutrimatics. Essa aqui, ó. Que eu achei linda. Eu gostei. Aí tem o nomezinho aqui, ó. Nutrimatics. Aí tem aqui um pijentinhozinho, ó. Tá vendo? Tá vendo? E dentro eu gostei, gente. Porque ela é grande dentro. Então, assim, quando eu saio com o Isaac, tem que sair com a mala, né? E eu achei... Ah, pra vocês podem parecer que não é grande. Mas é assim, ó. Aqui é um roxinho. E eu achei super espaçosa aqui dentro. Nossa! Eu gostei muito. Muito, 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 muito mesmo. Tá? Eu comprei muito mais ela por causa do espaço de dentro. Que eu achei maravilhoso pra mim. Tá? E eu gostei. Aí eu peguei pra mim. Linda. Gostei muito. E peguei essa daqui também. Que essa daqui é uma necessé da Nutrimatics, ó. Muito linda. Toda prata aí. Tem o nomezinho Nutrimatics aqui também. E ela abre aqui, ó. Olha, gente. Como que ela é. Deixa eu arrumar aqui, ó. Tá vendo? E aqui ela tem esse bolso aqui. Que aqui tem a transparência, né? Pra você colocar suas maquiagens. Né? Seus coisas de cabelo e tudo. E o bolso também é super grandão. Aqui não tem bolso. Tá? Mas é tipo uma malinha. Olha só. Gente, eu amei. Amei. Amei mesmo. E essa daqui também é minha. Gostei. Maravilhosa. Agora, gente. Deixa eu mostrar isso daqui pra vocês. Lá também tinha esses porta-condimento. Eu tenho um desses porta-condimento. Pra mim só falta esse daqui. Porém, os meus são da tampa preta. Esse aqui é da tampa roxa. Mas vou ver se eu vou ficar com desse ou não. Eu acho que desse aqui tem disponível pra venda, tá? Eles são de 200ml. São de policarbonato. Olha só que lindinho. Pra você colocar óleo. Pra você colocar vinagre. Molhinho de alguma coisa. Ele abre assim. Opa, ó. Tá vendo? São de policarbonato. Aqui você rosqueia. E pra abrir, ó. Você só aperta aqui, ó. Apertou, abriu. Tá vendo? Olha só como que é o furinho dele. Tem uma... Um biquinho. E aqui é de silicone, ó. Essa partezinha é de silicone. Pra fechar, só apertar. Tá? Aí eu peguei um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. Peguei sete, tá? Ai, deixa eu pegar aqui. Peguei sete desses daqui. Peguei também, gente. Facas. Gente. Eu tô encantada com essa faca. Sério, ó. Peguei uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco facas. Eu acho que dessa daqui tem pra venda também. É a faca Chefs Siris Pro. Tá? Olha que faca linda, gente. Linda. Ela é pesadinha. Isso aqui, ó. Parece ferro. É pesadinha, tá? Muito linda. Olha só. Deixa eu colocar de pertinho pra vocês verem. Linda, linda, linda. Gostei muito dessa faca. Nossa, Alexandre que vai adorar. Aí tem um nomezinho, um T aqui, ó. Tá? E aqui é pesado, gente. É pesadinha aqui, ó. Aqui não, né? Mas aqui é pesado. Não é pesado, né? Mas tem um pezinho aqui. E eu super amei essa faca. Achei linda, 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 linda. Viu nessa caixa assim, ó. Toda maravilhosa. Olha só. Lindona mesmo. Super ameaça, tá? Uma eu peguei pra mim, né? Óbvio. Então eu não ia deixar eu ficar sem, né? Vou colocar aqui, escondidinho. Porque deve ser bem afiada. Também tinha lá essas tigelas batedeiras. Pro? Não sei. É tigela batedeira. Acho que deve ser... Não. Tigela batedeira, acho que é ultra. Ela é de 1.5 litros. Uma é minha e uma tá disponível pra venda, tá? Eu já tenho uma de 3 litros, eu acho. Acho que é 3 litros. E é da mesma cor. E eu amei. Eu já tinha a minha. Ia fazer um ano que eu tinha a minha. Agora em dezembro eu venho fazer um ano. E eu vim usar um dia desse, gente. E é maravilhosa. Maravilhosa. E é da mesma cor da minha, ó. A tampinha é um begezinho. Essa partinha aqui sai, ó. Tá vendo? Sai. E eu tô encantada com essa tigela batedeira. Ela é assim dentro, ó. Até aqui é fosca. Aqui no fundo é... Aqui brilhante. Aqui no fundo é fosca. Muito linda. É tipo emborrachado, sabe? É linda essa tigela batedeira. Eu tenho uma pra venda, tá? 1.5 litros. Pra mim, né? Pra mim fazer o meu joguinho. Porque é linda demais. Linda, linda, linda. Agora eu vou tirar as coisas daqui e vou pegar mais. Pronto, gente. Voltei, tá? Eu peguei duas tigelas design. As duas já estão vendidas. De 450 ml na cor roxa, tá? Essa pecinha aqui já veio no PDA uma vez. Tá? Olha só. De policarbonato. 450 ml. Aí eu tive venda de duas. E as duas já estão vendidinhas. Não tenho mais disponível dela. Também tinha lá, gente, esses copos aqui. Que combina perfeitamente com a jarra que eu já mostrei pra vocês. Que são os copos Premier. Vai combinar com a jarra Premier. Com aquela jarra que eu já mostrei. Tava limitado. Só quatro. Era quatro peças. Tava limitado a um por cada consultor. Só que quando foi no último dia. Ai, negócio. Só que quando foi no último dia eles liberaram mais. Tá? Foi a mesma coisa da boleira, né? Da Big Cake. Só tinha uma. Aí quando foi no último dia eles liberaram mais peça. Daí eu peguei dois jogos, ó. O policarbonato também. Essa daqui. 410 ml e tal. Olha só que linda. Tenho disponível os dois joguinhos pra venda, tá? Eu acho que se for as duas jarras, então eu tenho dois jogos disponíveis. As jarras com os copos. Tá bom? Ó. Aí, ó. Três. Cinco. Seis, sete e oito. Ó. Foram oito copos, tá? E os outros estão disponíveis pra venda. Eu acho que se for as duas jarras que eu tenho disponível, dá pra mim fazer dois joguinhos. Aí vai ficar legal. Aí também tinha esse copo aqui. Esse daqui acho que não tava limitado. Eu não sei se tava ou tava. Não lembro. Desse daqui eu não lembro. Esse daqui é o Premiere também. Esse daqui é de 290 ml. Eu tenho esses copos e eu gosto bastante. Aí eu tenho um jogo desse, né? Com quatro unidades. Eu tenho um joguinho disponível pra venda. Eu peguei dois. Um tá vendido já e o outro tá disponível. Gente, parece vidro, né? Se eu não vender, eu vou ficar pra mim. Porque os copos aqui em casa são tudo de policarbonato. Não tem nem copos de vidro mais, ó. É aqui um jogo, né? Aqui já está vendido. E eu tenho um joguinho aqui pra venda. Quatro copinhos de policarbonato de 290 ml. Tá bom? Deixa eu mostrar esse daqui. Também, gente, tive pedido de uma caixa. A outra eu acho que eu devo ter pedido de pronta entrega. Eu não lembro se foi pedido ou se eu peguei de pronta entrega. Eu não lembro. Eu sei que uma é de certeza que uma é da minha líder, né? Que é essa caixa aqui de 10 litros. Ó, a caixa oriental. Olha que desenho lindo tem aqui, ó. Tá vendo? Muito linda. 10 litros. Aí ela tem essa alça aqui, gente, pra sustentar, ó. Gente, é linda essa caixa. Linda, linda, linda. Muito grandona. Tem o nomezinho aqui na tapa, Tapoé. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Aqui, Tapoé e essa florzinha. E ela é toda brilhante por dentro, ó. Pra você guardar materiais, papelada, sabe? Se você trabalha com muito... Tem muito papel, muita ficha pra guardar esse tipo de coisa. Coisa de cabelo, pra colocar seus utensílios. Ai, gente, tem várias coisas pra você quiser fazer um piquenique e colocar aqui dentro, né? Tem a alça, um seguro do lado, um seguro de outro. Gente, várias coisas dá pra você fazer aqui com ela. Olha só. Bem grandona, 10 litros, tá? Aí foram duas. Uma tá vendida de certeza e a outra só vou confirmar. Só vou confirmar de quem que é ou se eu peguei de pronto entrega. Tá? Deixa eu colocar aqui. Aí agora vamos pra esses outros aqui, ó. Tava lá disponível também pra pedido. Essa ultra pro que eu não tinha visto esse... Nunca tinha visto esse tamanho, né? E eu, lógico, que eu peguei uma pra minha coleção. Minha coleção acho que só falta uma agora, ultra pro. Aí eu peguei uma pra minha coleção. Essa daqui é de 1.5. Olha que linda, gente. Olha que linda, 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 linda. Muito lindinha, ó. Olha só. Tô vendo? Essa peça, gente, ela vai no freezer, ela vai no micro-ondas e ela vai no forno convencional. Aqui no canal já tem receitas. Eu utilizando ultra pro. Não essa, mas outro modelo, tá? Eu fiz um escondidinho de carne moída. Tem outra que eu fiz bolo. Então, assim... Eu fiz bolo? Ai, não lembro se é de bolo. Eu acho que sim. Mas procura aqui no canal. Coloca assim, ultra pro Alana Barreto. Aí vocês vão ver receitinhas que eu fiz em uma dessas peças, tá? Muito linda. E uma já é minha. Eu acho que pra mim só falta essa daqui agora, ó. Que essas outras aqui eu já acho que já tenho todas. Aí eu tive venda de algumas. E também teve... Tem umas pronta entregas. Porém, ocorreu um evinho aí, né? Aqui são as tampas, não. Aqui são as tampas. Aqui são as tampas dela. Veio faltando duas tampas, né? Na minha caixa. Então, assim, tem duas peças que estão sem tampa. Eu vou ter que fazer o corrente, ó. Veio faltando duas peças. Já revirei as caixas. Já procurei e não achei, ó. Aqui tem outra tampa, ó. Aí uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove com a minha, tá? Então, veio faltando duas tampas. Eu vou mostrar pra vocês, né? Pra depois eu vou dizer que... O que é isso, hein? Olha, né? Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis, tá? Vinha eram seis tampas, nove peças. Eu faltando duas tampas. Bem chato isso. E também que eu vou ter que fazer a corrente, né? As peças vão ter que ficar paradas aqui. Até as tampas virem. Tá? E também tinha lá essa outra aqui, que é a de 3.5 litros. Essa maior. Essa daqui também eu já tenho. Muito linda pra você fazer um frango, gente. É linda essa... Gente, o trapro é... Ai, não sei. Eu amo o trapro. Olha só. Tá? Poé. Tá? Dentro é assim, ó. Também forno convencional, tá? Linda, linda, linda. Muito linda, gente. Essas peças. E essa daqui, eu acho que tem uma vendida. No caso, essa, né? E eu pedi duas. Essa também estava limitada. Só podia um pro consultor. Quando foi no último dia, eles liberaram mais. Aí eu peguei mais uma. E veio só a... Tampa. Veio faltando a peça. Peguei duas outras pró. Uma veio completa certinho. E a outra veio só a tampa. Então, faltou uma peça dessa. Duas tampas, né? Tipo, o que eu vou fazer só com a tampa, gente? Vou ter que fazer a ocorrência, né? Não tem nem como colocar pra venda o negócio só com a tampa. Mas daí vamos ver, né? Já tudo certo. Se Deus quiser. Mas essa daqui, eu acho que já está vendida já. Muito linda, gente. Linda, 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 linda. Deixa eu colocar aqui. E por último, mas não menos importante, né? Tivemos aí as bandejas, gente. Gente, eu achei que essa bandeja ia ser da mesma cor da outra que veio na lojinha. Só que essa cor é completamente diferente. Essa daqui é mais pra um mint. Gostei. Gostei. Essa daqui não... Acho que minhas clientes não têm. Eu acho que essa daqui também tem disponível pra venda, ó. Ela é bem grandona. Acho que é a bandeja Premier que fala. Não, é bandeja retangular. Mas eu acho que a Premier é ela o nome que fala, né? Olha só. Aqui ela é toda... Laura. Baixa. Vá pro seu quarto. Tô gravando. É... Ela é toda fosca por dentro. Brilhante aqui por fora, tá? Eu peguei uma. Duas. Três. Quatro. E cinco, tá? Cinco bandejas. Eu acho que tem duas ou três disponíveis pra venda aí. Pra quem se interessar. Tá bom? E o meu contato vai estar no box de informações. Eu acho que meu pedido foi só esse. Eu acho que de todas as lojinhas que eu fui, acho que esse foi o mais grande. Meus pedidos foram os mais grandes. Ah, gente, teve... Peraí, deixa eu pegar aqui o negócio. Pronto, voltei. Esses não chegaram hoje, tá, gente? Esses daqui eu já trouxe comigo lá do curso de seminário no dia que eu vim, tá? Que a gente já poderia retirar na hora. Só que daí eu não mostrei pra vocês, né? Aí eu vou mostrar agora, tá? Que eram os chaveirinhos. Lá tinha os chaveirinhos disponível pra venda. Lógico que eu peguei um de cada pra mim. Diz que eu não tinha. Tá, ó. Aí lá tinha esse micro gourmet. Nesse verdinho aqui, ó. Olha só, deixa eu ver se abre. Só abre a tampinha assim, tá? Esse é meu. Eu tenho três disponíveis pra venda, tá? Trinta reais cada chaveirinho. Aí tinha a Eco Kids de pinguizinho, ó. Aqui não sai, tá? Não abre. Olha só. Esse é meu. Aí eu tenho dois disponíveis pra venda. Dois não. Três disponíveis pra venda pinguim. Eco pinguim. Tinha também esses cupcakezinhos aqui. Aí tinha o azulzinho e o rosa. Eles abrem, gente, ó. Deixa eu abrir. Aí, ó. Eles abrem. Tá vendo? Eles abrem esse e o azul. E o azul também abre. O rosa eu não tenho mais disponível, tá? Olha só que lindinho. Aí fecha. Olha só que lindinho. Aí do azul eu tenho só um. Do rosa eu não tenho. Tenho duas garrafinhas de café, tá? Eu não abri essa porque... Porque como eu já tô na minha coleção, eu não abri essa daqui, tá? Aí tem duas garrafinhas térmicas de café preta. E tem duas jumbos criativas, ó. Tá vendo? Disponível pra venda. Esse já estão disponível pra venda, tá bom? E meus pedidos da lojinhas foram esses, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Eu queria muito que várias coisas que eu mostrei aqui viessem pra gente na nossa vitrineira. E nas nossas ofertas da hora. Eu acho que também seria muito sucesso de... Ia ser muito sucesso de venda. Tipo as fruteiras, aquelas tigelas clear. Os potinhos de condimento. Esses copos premier, faca, tesoura. Eu acho que ia ser muito sucesso de venda. Essas peças, tá? O trapro também. Um preço bem acessível pra gente com estoura, né? Mas, quem sabe, né? Eles pensam aí com carinho na gente. E colocam essas peças aí pra gente na oferta da hora ou na nossa vitrine. Pra dar aquela movimentada aí nas nossas vidas, tá bom? Era isso, gente. Se você gostou, dá bastante like aqui no vídeo. Se inscreva no canal. Me sigam lá no Instagram, que é o... E deixem nos comentários o que vocês acharam do meu pedido. Meu contato vai estar aqui no bloco de informações. Caso precise de alguma coisa, é só me chamar. Era isso. Super beijo, tchau. E até o próximo vídeo.